Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá falar agora sobre um outro componente Também responsável pela medição, pelos cálculos da densidade, sensor de temperatura do ar Lembrando aí que é o ACT, não sei onde está com a cabeça que eu pus ECT Bom, é ACT, é o sensor de temperatura do ar admitido Onde ele está? Claro, exatamente no mesmo lugar do sensor MAP Estão lembrados? Não é uma peça única A carcassa é a mesma, são quatro feos Eles usam uma ligação com o coletor de admissão Sim, mas internamente os sinais de resposta são totalmente independentes Então eles compartilham a nossa carcaça, compartilham até do mesmo negativo A energia, o aterramento é a mesma Mas a resposta é separada Ou seja, MAP é um fio de resposta Temperatura do ar é outro fio de resposta Totalmente independente Vamos à teoria sobre o sensor de temperatura do ar Compartilham a mesma carcaça e até o mesmo sinal de aterramento Da ECU, via pelo M45, que é o terminal 1 do sensor Mas a resposta é independente E a interpretação da ECU também Ah, o MAP trabalha com 5 volts É verdade, recebe 5 volts para funcionar Mas recebe só para ele funcionar O 5 volts é a alimentação do MAP O sensor do ar recebe 5 volts? Sim, mas é um outro fio, é o pino 2 Só que ele recebe os 5 volts com controle de tensão O que que é isso? Conforme temos a resistência do sensor do ar Lembre-se sempre que esse tipo de resistência é do tipo NTC Que é coeficiente negativo de temperatura Vemos o que? Temperatura baixa, resistência alta Temperatura alta, resistência baixa Então esses 5 volts que chega para o sensor Se for, por exemplo, temperatura baixa A resistência é alta Ou seja, os 5 volts dificilmente vão atingir o aterramento Vai dar o que? Um valor de temperatura do ar 4,18 volts 4 volts Agora com temperatura do ar quente Temperatura alta Como que vai estar a resistência do sensor? Baixa O módulo manda os 5 volts Esses 5 volts encontram facilmente o aterramento A resistência não está baixa? Está baixa O valor vai ser 1 volt 0,8 volt Entenderam? Então quando você mede no sensor lá Ligado, plugado Está indicando 4 volts É sinal que o ar lá dentro está frio Está indicando perto de 1 volt Sinal que o ar lá dentro está quente Entenderam? Então o mapa e temperatura do ar estão separados Só estão na mesma carcaça e compartilham do mesmo negativo Contato direto Por que essa frase? Contato direto Ah Por que pessoal? Para medir a densidade Calcular a densidade do ar Estão lembrados? Map Têmpera do ar E a rotação do motor Temos que ter uma precisão de funcionamento Não adianta eu medir a temperatura do ar de fora Né? Perto do motor Ou lá no filtro de ar do motor Não adianta Por que? Não vai ser realidade Não vai cair na real Quanto mais próximo da realidade Eu estiver medindo a temperatura do ar Melhor vai ser o funcionamento do motor Mais preciso Será o mapeamento desse motor Tá? Por isso essa frase Contato direto Pela sua própria localização Temos a medição da temperatura do ar admitido Momentos antes de sua entrada na câmera de combustão Ou seja É uma medição real da sua temperatura Por que? Ele está medindo aonde? Não é o ar fora É o ar dentro do coletor de admissão Ele mede dentro do coletor Ou seja, é direto Só o ar que está ali no coletor O cabeçote está quente O coletor está quente O ar já passou pela entrada inicial da carcaça do filtro de ar Já passou pelo filtro de ar Passou por aquela mangueirona grossa sanfonada Passou pelo corpo Está no coletor Ou seja, do coletor é só Entrar Na câmera de combustão Portanto, está em uma temperatura muito próxima da realidade Ou seja, temos um valor real Um valor que vai ajudar ainda mais o mapeamento do sistema Tá? Bom E observem que o sensor Ele tem inclusive aí uma gaiola Né? Olha aí a foto, ó Não parece uma gaiolinha? Pois é Essa gaiolinha de plástico É só para proteger o sensor do ar Porque o mape não está ali aparecendo O mape é um furinho Que tem aí Perto dessa gaiola Tá? Estão lembrados? Que o mape é uma espécie de Diafragma, né? Uma membrana eletrônica Por isso tem o furinho em cima Que está na admissão, né? Ou seja, está ali Medindo a pressão atmosférica E o furinho embaixo Que esse sim Está no coletor de admissão O sensor do ar, não Pessoal O sensor do ar É simples de tudo Não tem uma placa eletrônica Não são dois fios? Um aterramento E uns 5 volts Que o módulo manda E controla a tensão Só isso, não é? Esse fio sai Chega ali Nessa gaiola plástica E retorna Só que nessa ponta Ele tem um resistor NTC Ou seja Que altera Temperatura baixa Resistência alta Temperatura alta Resistência baixa Só isso Ou seja O sensor do ar É muito barato É muito barato Tá? Não tem componente eletrônico Só um fio E um resistor, né? Um termistor do tipo NTC Coeficiente negativo De temperatura Tá? É importante medir o ar? Claro que é importante Altera a densidade Estão lembrados? Ar frio é um ar mais denso Mais pesado Ar quente é um ar mais leve Menos denso Tá? E isso altera diretamente A injeção de combustível Principalmente na fase fria Tá? Principalmente na fase fria Bom, pessoal Essa galinha de plástico Que tem É apenas uma Proteção, né? Pro termistor Que é uma peça Muito fraca Muito sensível Tá? Pra não bater E quebrar facilmente Ok? Em contrapartida Em contrapartida Esse termistor Fica muito cheio de óleo Né? Cria uma burrinha nele Então É interessante Nas manutenções do veículo Remover o sensor Fazer a limpeza Do termistor ali NTC Como que eu faço a limpeza? Limpa contato É o suficiente Tá? Gira toda a oleosidade Do sensor Então é só aplicar limpa contato Ele vai congelar Né? Vai evaporar E fica limpo Fica legal O seu funcionamento Aliás Isso até melhora O próprio funcionamento Do motor Tá? Chega até esse ponto Impressionante Mas é verdade Tá? Bom Motivos A medição de temperatura Do ar Altera Por consequência Seu peso Ou seja Quanto mais quente O ar é emitido Mais leve Estão lembrados Do balão De festa junina Que eu falei? Por que que é a tocha Embaixo do balão? Por que que o balão De festa junina Sobe, pessoal? E não só De festa junina, né? Podemos até falar Tá? É Balão De De Carregar pessoas Mesmo, né? Não tem a novela aí Que passa um monte de Gente passeando De balão Por que? É o mesmo princípio A tocha Vai aquecer o ar O ar tá preso Num saco Que é o balão Ele sobe O ar mais leve É um ar Menos Denso Tá? Ou seja Sobe Com facilidade Então o ar aquecido É um ar Mais leve O ar Frio É um ar mais Pesado Tá? Isso influencia A injeção De combustível Não é dizer que Ah Se o módulo Perdeu o sinal Do ar Tem perda do ar O motor não pega? Pega Só que os cálculos Não ficam exatos Não ficam exatos E quando nós falamos De cálculos É pra ser exato Né? Não é a tua Que muitos Chamam A ECU A unidade De controle Eletrônico De calculador Porque ela calcula Exatamente O tempo De injeção E os avanços Da ignição Bom E aí no finalzinho Desse slide Tem o que? E assim Se vai calculando A densidade Do ar O que é a densidade Do ar Então? Ah é um sensor Lá da injeção Que dá essa informação Não A densidade Do ar É o MAP Não A densidade Do ar É o tempo Do ar Não Densidade Do ar Pessoal É Um valor De referência Pra mapear Tanto a injeção Quanto a Ignição Bom A densidade Do ar Não é uma informação É o Cálculo Que o módulo Faz Com base Na rotação Do motor Temperatura Do ar E o valor Do MAP Com essas Três informações O módulo Consegue Cravar O valor Exato Da densidade Do ar Naquele momento Por que? É tudo Questão De milissegundos No momento Seguinte Já mudou A densidade Do ar Tirou A pedra Aceleradora Acelerou Retomou A velocidade O tempo Todo Vai Se Alterando Esse valor E vai Sendo Corrigido Obviamente Bom É possível Testar O sensor De temperatura Do ar Admitido Claro Que é Possível Dá Para se Ter A ideia Exata Então Lembrados Que é um termisto Do tipo LTC Coeficiente Negativo De temperatura Isso aí É a prova Temperatura Em graus Celsius Zero Graus A tensão Dele O módulo Não manda Cinco Como está Frio Resistência Alta Não está frio Zero Graus Celsius Temperatura Baixa Resistência Alta Os cinco Volts Mal é mal Consegue atingir O aterramento O que aconteceu? Tinha cinco Caiu só para quatro E aí vai aquecendo Vinte graus Três e quarenta Oitenta graus Um volt Cem graus Zero ponto sessenta Vamos ficar com oitenta graus Que é mais ou menos A média aí Da temperatura No coletor De admissão Ó Oitenta graus Celsius Temperatura Alta Resistência Baixa O módulo Não estava mandando Cinco volts A resistência Não está baixa De cinco volts Restou só um Pessoal É assim que aí Se eu entendo O funcionamento Desse sensor Do ar Mesmo Só com dois fios Um aterramento E uns cinco volts Com controle De tensão Realmente É uma forma Simples E funcional De captar O sinal Do sensor De Temperatura Do ar Admitido Ok Aí no detalhe Mais uma vez Ela O calculador A ECU E mais uma dica Para vocês A temperatura Do ar Admitido É importante Para os cálculos Do peso Desse ar Pode sofrer Influência De outros sistemas Como o de arrefecimento E ter valores Mais altos Que o normal Claro né pessoal Se o motor Se o motor do carro Estiver mais Aquecido Que o normal Por exemplo Falha no ventilador Né No arrefecimento O bloco do motor O cabeçote O coletor Também vai ter Alteração Tá Válvula termostática O carro O carro tá sem A válvula Tende A ter uma temperatura Mais baixa Da água Também mais baixa Do ar admitido Altera Diretamente Legal Perguntinha Da nossa aula Falhas no motor Podem alterar O sinal Né Os cálculos Da densidade Do ar admitido Ah Sim né Não só podem Como é muito comum Erros De sincronismo Da correia dentada Alterar O sinal De densidade Erros Falhas De vedação De válvulas Alterar O sinal De densidade Né Porque Você tá mexendo Com a parte De Admissão Compressão Combustão Escape Você mexe Com o funcionamento Do motor A densidade Sofre Diretamente Com isso Então muita atenção Com correia dentada Válvulas Com uma vedação E por aí vai Belezinha Muito bem Alunos do MEC Seu universo Do mecânico Vamos aqui Ao nosso Plantão de dúvidas Ao vivo Demóstenes De Alexandre Nunes Cavalcante Perguntou Professor Qual o produto Ideal Para limpeza Do MAP Bom Não devemos Mergulhar O sensor Né Em nenhum líquido Descarbonizante Porque vai danificar Tá Mesmo porque Ele é muito sensível O máximo Que podemos aplicar Como já falei Limpa contatos Para tirar oleosidade E excesso De sujeira Por que limpa contatos Pessoal O limpa contato Ele entra Em forma de Vapor Um gás Ele acaba Tirando A oleosidade E aí O que acontece depois Ele Congela e Desaparece Então limpa contato Não faz mal Nenhum E ajuda A tirar gordura Oleosidade Do sensor Tá Francisco Dias Pedro Professor Pode ocorrer Entupimento Desse furinho E alterar O funcionamento Da injeção Olha Nunca vi Esse furinho Se você lá E tampar Com o dedo Acontece o que? Não vai acontecer nada Ele é para ter o que? A referência Da pressão atmosférica Claro Se você tiver ele fechado E você sair do carro Vai De uma cidade A 900 metros de altura E ir para o litoral A 0 metros de altura Do nível do mar Aí sim Você vai ter alteração De funcionamento Tá Mas Está o carro funcionando Você vai tampar O furinho externo Do MAP Não vai mudar Nada Nelson Benedito Borges Escopino Temos que prestar Muita atenção Em entradas Falsas De ar No coletor Pois vai alterar O sinal do MAP E confundir O diagnóstico Com certeza E vou até Complementar O comentário Esses motores GM Tem o coletor De plástico Quando ele sofre Em aquecimento Excessivo Ah Rodou sem água Estoura a bomba d'água Estoura o radiador O que a gente rodou Que o óleo fede Queimado Normalmente Tem que trocar O coletor De admissão Que ele empene Porque ele é plástico Ele empena E por ser uma peça cara Nem sempre É trocada Cuidado com isso Vai gerar Uma falsa Entrada de ar Eduardo Pereira Escopino Filtro de ar esportivo Altera a medição Do sensor de ar Não Absolutamente Nada Até por um complemento De informação Em São Paulo Capital Que tem A inspeção ambiental Obrigatória Para a parte De poluentes É permitido O uso De filtro de ar esportivo Isso não é motivo Para reprovar No teste Da inspeção Veicular ambiental Que ainda hoje É feita Pela empresa Controlar É permitido Desde que as mangueiras Do blow-by Do respiro do motor Estejam conectadas Então Pode usar Filtro de ar esportivo Isso não altera O funcionamento Nem dos sensores Nem do motor Perguntinha Do valquírio Maia Neto Vamos lá Valquírio Ó Primeira aula Com o valquírio Que estamos acompanhando Aqui ao vivo É um prazer Todo nosso Tá A pergunta dele O sensor de temperatura Do ar Tem o mesmo princípio De funcionamento Como a sonda Lambda De alimentação E negativo Ambos tem Mas A sonda Lambda Ela é um aquecimento Que ela possui É pra A peça Funcionar E ela mede O ar Não é o ar Só o oxigênio Pós queima Aqui não O sensor do ar Ele mede A temperatura Antes de entrar Na câmera De combustão Tá Outra pergunta Também do valquírio Maia A densidade Pode alterar O ponto de ignição E dessa forma A ECU Corrige Como faz Com o sensor De detonação Altera Mas é muito pouco Tá A densidade Relativa Do sensor Map Mais Tímpetro do ar Eles vão adequando O ponto de ignição O detonação É só pra atrasar O de densidade É sempre pra Ir Adiantando Adiantando Cada vez mais Tá Antônio Mendes Dutra Olá professor É normal Válvula presa Alterar Né E Alterar o funcionamento Deixando o funcionamento Irregular do motor Ou não Muito Válvula presa Vai alterar o que A admissão Com pressão Vai alterar A depressão Do motor A pressão Negativa De funcionamento Normal Tá O motor Oscila O MAP Oscila Às vezes O sinal do MAP Mais alto Que o normal Já é sinal De má Verdação De válvulas Ou válvula Presa Tá Então pessoal Entendam que O sensor MAP É uma espécie De Vacômetro Do motor Ou seja Ele está medindo A depressão Pra você E isso ajuda Muito A achar Alguns defeitos Tanto de válvulas Como de Erro de sincronismo Da correia dentada Ok Belezinha pessoal Vamos lá Mais uma vez Agradecer a todos vocês Pelo acompanhamento De mais uma aula técnica Aqui no seu MEC Semana que vem Palecand 1.8 Sensor Parte 2 Um abraço a todos E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau